Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. É com grande alegria que tenho a sua companhia. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 4 de outubro, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Cidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, revestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Cidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da Salvação! Glória a vós, Senhor! Queridos irmãos e irmãs, No evangelho de hoje, Jesus conclui o discurso de ontem, em que ele deu a recomendação aos 72 discípulos que iriam preparar a sua chegada nas cidades que ele pretendia visitar. E a irritação que Jesus demonstra hoje, é com as cidades que não acolheram bem os discípulos de Jesus. Corazém e Betsaida eram cidades em que viviam judeus, ou seja, o povo em que o Senhor deu a prioridade de receber a boa nova em primeiro lugar. Até Cafarnaum, que foi a cidade onde o próprio Jesus pregava aos sábados nas sinagogas e fez lá tantos milagres, a ponto de pedirem que ele ficasse lá, também não acolheu bem os discípulos. A estas cidades, Jesus mostrou toda a sua revolta, pois poderiam ser cidades que mais estariam de braços abertos para receber os anunciadores do reino, mas foram as que rejeitaram. Assim, meu querido irmão e minha querida irmã, permita-me dizer, Corazém, Betsaida, Cafarnaum, pode ser hoje todos nós. É verdade, pode ser nós quando oferecemos resistência, dureza a palavra de Deus que nos chama a abandonar a vida do pecado e abraçar a vida nova da graça e salvação. Em toda a Sagrada Escritura, encontramos assim de modo direto um caso único de censura às cidades. Mas você pode até estar se perguntando, por que a censura direta a essas cidades Corazém, Betsaida, Cafarnaum? A razão é muito simples. As três cidades eram locais de comércio. Em ambiente de riqueza, assim como hoje, as cidades se fecham à novidade do reino, vivem o consumismo, pensam não haver outra vida pela frente. Por causa disso, assim como por rejeitar os milagres de Jesus, Corazém e Betsaida terão condenação maior do que as cidades gentílicas de Tiro e Sidônia. E desta forma, as nossas cidades de hoje não escaparão também da destruição eterna se não se converterem. E como Cafarnaum será julgada com maior rigor do que Sodoma por ter atingido o patamar mais alto no grau de corrupção, assim também eu, você, seremos castigados se não nos convertemos. Todas as vezes que nós resistimos aos apelos, ao convite à conversão, rejeitamos aqueles que nos anunciam a palavra de Deus, é o próprio Senhor que estamos rejeitando. Por isso é muito importante não esquecer que Jesus neste Evangelho fala diretamente para mim e para você. E todas as cidades que rejeitam esses mensageiros serão terrivelmente culpadas, pois o próprio Jesus garante aos discípulos, dizendo, quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E hoje, amados de Deus, continua havendo essa mesma rejeição. Trata-se de algo muito sério aos olhos de Deus, recusar uma palavra de aviso ou um convite. Por isso, hoje e sempre, peçamos a graça da conversão, da acolhida palavra de Deus, e não da rejeição. Amém? E hoje, a igreja comemora o dia de São Francisco de Assis, um dos mais importantes santos da igreja. E São Francisco ficou muito conhecido pela dedicação aos pobres e pelo amor à natureza e aos animais. Muito obrigado pela sua companhia, que você e toda a sua família tenham um excelente e iluminado dia e fiquem todos na paz de Deus. E hoje, a igreja comemora o dia de Deus.